A Noite Com um olhar de ternura Chudam suas mãos Porque foi Deus quem aprovou esta união Ó Deus Abençoe eternamente esta união Que seu Espírito venha sempre os dirigir Para que os dois sejam felizes Ó Deus Ó Deus Ó Deus Abençoe eternamente esta união Que seu Espírito venha sempre os dirigir Para que os dois sejam felizes Os dois em oração Com a igreja querida No momento solene Em que unem suas vidas Perante o altar Na presença do Senhor Estão selando para sempre este amor Ó Deus Ó Deus Ó Deus Abençoe eternamente esta união Que seu Espírito venha sempre os dirigir Para que os dois sejam felizes Para que os dois sejam felizes Para que os dois sejam felizes Ó Deus 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 Obrigado.